Oi gente, minha cara vai aparecer. Oi gente, eu sou a Letícia. Oi gente, eu sou a Lei no vídeo de hoje, a gente... Oi gente, eu sou a Letícia no vídeo de hoje, a gente vai... Eu vou, no caso, eu vou gravar um vlog pra vocês do meu dia, porque a gente tá viajando, vai passar o feriado de dia das crianças, eu vou gravar alguns vídeos pra vocês, não vou gravar um vlog completo... Eu não vou gravar um vlog completo, mas eu vou gravar... Um... Um... Eu vou pegar carangueiro. Vários vídeos. Eu lembrei do tapa que ele deu aqui. Agora a gente tá se arrumando pra ir tomar café, e depois a gente vai pra praia. Eu tô de pijama. E eu já escovei o dente, e eu vou me arrumar agora. A gente tá pronto, e a gente vai ir tomar café, e depois a gente volta pra pegar as coisas. E é isso, eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Não tem ninguém no café, espero que ainda tenha café. A gente tá indo agora pra praia. E é isso, olha lá. Chegamos. Agora a gente vai ir pra praia, e tá muito quente. Por isso que eu improvisei com chapéu. Uma bela xuxinha. Oi! A gente chegou aqui. A praia tá aqui. Eu vou aproveitar um pouquinho e depois gravo pra vocês. A gente tá almoçando. Quando ele foi desmantelado, ele já tava se sentindo, não. Quer dizer, você comeu agora. Quando eu vejo, ele tem que ir maiado. Eu esqueci de gravar, mas a gente acabou de comer um hambúrguer. Eu esqueci de gravar, gente. Então eu vou gravar hoje e amanhã, talvez. Pra o vídeo ficar um pouquinho mais longo. É isso. Depois daqui a gente só vai pro hotel e dormir, é isso. Então amanhã eu gravo mais pra vocês, que daí vai ser um vídeo mais longo. E a gente vai pro parque aquático. Bom dia, gente. Bom, hoje a gente tá indo agora tomar café. A gente já se trocou. E hoje a gente vai ir pra um parque aquático. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês lá. Pro vídeo não ficar tão curto, porque ontem eu quase não gravei nada, porque eu esqueci de gravar. É isso. Então a gente vai tomar café agora e eu vou gravar pra vocês. E quando a gente for pro parque aquático, eu gravo pra vocês. Fala de novo, que eu ia te gravar. Por favor, não perturba. Por favor, não perturba. Por favor, não perturba. Por favor, não perturba. Muito gringos a gente, ó. Quase que eu caio. Gente, a gente chegou aqui no parque, ó. E a gente já entrou e a gente vai tirar algumas fotos e eu gravo pra vocês. Essa lata de raios tá cheia ou tá seca? Tá seca, é aquela. Agora tá resolvido, então. É muito legal isso daqui. Olha isso. Meu Deus. A gente vai pra piscina agora e depois eu gravo mais pra vocês, ó. Vou entrar na piscina, eu vou gravar meu celular e depois eu gravo a gente nos tobogãs, essas coisas. Gente, meu Deus. O parque já fechou e agora a gente tá indo pra casa. A gente já trocou de roupa e a gente tá indo pra casa. Gente, a gente tá indo pra casa. Aqui, ó. Tô morta de sono. Meu cabelo tá todo bagunçado. É isso. Quando eu chegar lá no hotel ou então no carro eu gravo pra vocês, mas eu acho que vai ser só lá no hotel, porque no carro eu vou ir dormindo. A turminha do jogo ali, ó. Peraí. Não sei se vai... Não vai. Vou mostrar pra vocês. Eles tão jogando um jogo. Me excluíram totalmente. Peraí. Quem tá ganhando? Quem tá ganhando? Ninguém. Ai! Bom dia, gente. A gente tá indo agora aqui no café. A gente já se arrumou. E é isso. Só pra não ficar pra vocês mesmo. Meu cabelo tá muito bagunçado. Eu prendi ele e continuou bagunçado. Gente, eu esqueci de gravar tudo pra vocês, então eu vou terminar o vídeo por aqui. Porque a gente só vai pro shopping e amanhã a gente já vai embora. Não era pra ser um vlog, mas acabou virando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like no vídeo e se inscrevam no canal. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!